A lei brasileira sobre a prevenção da violência sexual chamou a atenção do Parlamento da Indonésia e uma comitiva visitou a Câmara dos Deputados para trocar experiências legislativas e conhecer o trabalho da Secretaria da Mulher. Os parlamentares indonésios fizeram uma visita guiada pelo Congresso Nacional. Foram recebidos na chapelaria. E agora a gente vai fazer um tour. Começando, porque eles duram. Que estamos lá e vem, que é a chapelaria. E seguiram para o Salão Verde. No local, que é a principal entrada para o plenário da Câmara, os deputados da Indonésia observaram a maquete do prédio e atravessaram o túnel que leva às galerias. Área projetada para que as pessoas possam assistir às sessões da Câmara e acompanhar de perto as votações mais importantes. O fim do tour foi no corredor das comissões, na reunião da Secretaria da Mulher. O parlamento da Indonésia foi instituído há 17 anos. Mas a procuradora da Mulher da Câmara, deputada Teresa Nelma, disse que apesar de a democracia do país do Sudeste Asiático ser muito jovem, a transferência de práticas legislativas deve ser mútua. Nós estamos à frente, nós estamos com leis que eles ainda não têm. Nós estamos muito felizes com a troca de experiências, principalmente eles estão à busca de leis para combater a violência sexual, a violência contra a mulher. E nós temos a Lei Maria da Penha e nós temos tantas outras leis. Na vida nós trocamos os aprendizados e apesar de ter sido só de 2004 para cá, mas acredito que eles têm algumas leis, alguns programas onde a gente possa trazer também para o nosso país.